Passei cinco anos sentado no banco da universidade, dois anos de residência, dois anos de especialização pra chegar onde eu cheguei. Médico do SUS. Pelo amor de Deus. Mas vamos trabalhar porque senão não ganha. Próximo. Bom dia. Bom dia. Vem fazer consulta. Não, senhor. Vim comprar ovo. Crá, que eu vim fazer consulta, ué. O que eu tô fazendo aqui? Doutor, mas eu tô numa perrenguiça. É? Ó, já percurei tratador, benzedor, fui até no curador. Nada. O que o bosta do curador mandou você fazer? Procurar o senhor. Vamos lá. Por favor, seu nome? Meu nome é... De botismo ou de crisma? Seu nome? Brechó. Você quer dizer Belchior, né? É Brechó mesmo. Tá. Mora na roça, né? Pra cada roça um pouquinho. O que é que você tá sentindo? O que é que eu tô sentindo? É. Doutor, tô sentindo uma falta de dinheiro, rapaz. Uma crise. Qual que é a sua doença? Misturada. Misturada? Chupei manga, comi ovo, bibi leite. Três viram um grosor, bodor. Doutor, tô destripando o mico todo dia. Tá vomitando. Isso. E dan cangolê. Cangolê. O que é cangolê? Doutor, o senhor precisa estudar mais. O senhor não sabe o que é cangolê? Não. Sapituca. Desmaio, vertigem. Isso é... Acho que é veime. Lombriga sanitária. Diga uma coisa, você fuma? Aceito. Eu sei. Tô perguntando se você fuma no dia a dia. Ah, ah. É isso. Doutor, me charinha. Ó, eu pito 30, 40 cigarros por dia. Mas não sou viciado. Ó, eu largo a hora que eu quero. É. Não é viciado. Só esse mês eu largo umas oito vezes. É. É, não é viciado, né? Jeito nenhum. Meu pulmão tá branquinho, igual a camisa do senhor tirou o chapa. É. Branquinho de fumaça. Diga uma coisa. Consome álcool. Não, senhor. Só pinga mesmo. O arco tá muito caro. Tá mais caro que a gasolina. Tem plano de saúde? Tem. Tem? Hoje, quando eu saí de casa, eu falei, ó, minha velha, vou nesse doutor, vovó, ele tá curado. Esse é meu plano. Diga alguma coisa, seu Belchior. O senhor já fez exame de próstata? De quem? Exame de próstata. Eu não conheço o animal ainda. É que eu vou te explicar. Algum médico já fez toque retal no senhor? Já fez? Não dá pro senhor falar brasileiro, não. Não tô entendendo. Não, não, não. Faz o seguinte, faz o seguinte. Pelo jeito, não. Ali tem uma salinha, por favor. O senhor entra lá dentro. Tem. Tem uma cama. O senhor tira a roupa, deita de bruxo que eu vou lá te examinar. Viu? Tira a cárcel. Isso. A cueca. Isso, exato. Isso, eu digo. Deita de bruxo. Exato. Eu vou lá te examinar. Doutor. É. O senhor tá querendo me... Não, senhor. Rapaz, você é sem vergonha demais. Rapaz. Aqui não é. Ó. Doutor, tô aqui desde cedo pro senhor. Seu Belchior, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer em você é um exame de rotina. Eu vou enfiar o dedo no seu fiofó, mas só na entrada ali. Aqui não enfia nada. Aqui só sai. Seu Belchior quer fazer o favor, eu vou me encaminhar pra fazer o exame. Para aí. Minha mulher falou pra mim, você vai nesse tal de SUS, mas cuidado que é SUS que você vai levar na bunda. Eu vou... É besta. Quem é você? Eu sou a morte. O que você tá fazendo aqui? Chegou o seu dia, eu vim te buscar. Olá, criatura. Você que tem vontade de assistir ao show de Newton Pinto e Tom Carvalho, mas não é da Grande Goiânia e não pode estar presente no teatro, você poderá assistir através do seu celular, TV, onde você estiver. Vamos transmitir ao vivo, direto do teatro pra você, no dia 12 de agosto, às 21 horas. Digite EUQUERO aqui nos comentários para saber como assistir. Pulei no chão igual a um gato, é, meia hora pra descer, fui lá, bati o pé na anca desboa e puxei no rabo, peguei no xílio e falei, toma ó fiada porra, aqui não, aqui é de Goiás.